Música Aqui tem um restaurante chamado T-Rex Ele é tipo Rainforest Café, só que ele é tematizado com dinossauros Ele tem uma área onde as crianças podem escavar na areia, os fósseis do dinossauro, é super legal Ele é todo temático dentro também, olha, tem um monte de coisa aqui na porta A gente não vai nele porque tem que fazer reserva, mas ele é uma opção legal É que você consegue comer aquele caranguejo do Alasca que é gigantesco Que você tem que comer com um martelinho pra poder ir quebrando a patinha dele Olha, tudo que você está falando, Fulton's Crab House Se você gosta de caranguejo, né, ou sim, sei lá É um caranguejo gigante do Alasca É um caranguejo gigante do Alasca Olha que lindo Tem um balão ali também que você pode andar Ele custa mais ou menos 20 dólares por pessoa É verdade, sobe e desce, não vai nem para a esquerda É verdade, você pode observar o Downtown Disney do alto Olha gente, está cheio de tapumes aqui Porque eles estão reformando o Downtown Disney O Downtown Disney vai ser expandido É, olha, ele vai se chamar Disney Springs Ele vai ser reformado, vai ser expandido Vão criar atrações novas e ele vai mudar de nome Vai virar Disney Springs E pelo que a gente está vendo aqui, gente Essa reforma já fica pronta agora em 2015 mesmo, olha Então esse Downtown Disney que eu estou filmando aqui Mostrando para vocês Ele está passando por essa reforma Ele vai ser o Disney Springs Então fiquem de olho quando vocês vierem Que vai mudar de nome na placa Gente, esse Paradiso 37 aqui Ele é um barco urbano Olha, aqui já é a área de restaurante também E ali na frente Já vai aparecer para mostrar para vocês, olha Tem um Planet Hollywood também, olha Olha que legal A Disney vende essa área como uma extensão do seu passeio no parque Ela fica aberta até mais tarde Então de noite ela fica super acesa Ela é uma experiência completamente diferente Tem várias luzes Você pode passear e ver aqui as coisas E ele fica super bonitinho Eles botam vários shows, vários artistas na rua Então é realmente um evento E quando a gente estava chegando aqui O ônibus até falou que é uma boa opção também É uma boa opção para você vir depois do parque Para você vir jantar Que ele fica aberto até bem mais tarde Aqui tem uma área de comida Tem o MC que é um cinema Tem a Harley Davidson Tem Starbucks, olha Tem muita coisa legal para fazer aqui na Downtown Disney Ali o Planet Hollywood E a gente vai para cá Eu não comprei minha toca Ah é, olha que legal gente Essa loja da Harley Davidson Tem aqui também no Downtown Disney Olha que fofinho o cachorro Olha gente, ficou um guia Que bonitinho Eu amo essa loja Essa? É cheia de... Vamos olhar então Gente, a nossa essa loja que incrível Eu e o Tulio a gente se achou aqui, olha Tem muita coisa legal Olha só, deixa eu mostrar para vocês Tem blusinha do Mickey Hipster Olha que fofinho Tem toquinha também, olha O que é isso? Conjuntinho de imã, olha Que fofo Ima de geladeira Muita coisinha linda, olha Adorei aqui também, olha Um quadrinho para você pendurar Que gracinha Olha as blusinhas aqui Também, olha Super diferente Isso você só vai encontrar aqui Mais uma daquelas artes lindas diferentes Essa loja está sensacional Você encontra a coleção de pins diferentes Que eu não vi até agora em lugar nenhum São os mais rarinhos também Olha Curseira do Big Hero 6 Curseira dos Avengers Pins Coisas lindas Olha a canequinha que me separou Que fofo Que fofo, gente Adorei essa loja É muito linda 500 mil vinil Meios muito diferentes Olha Tem os curtidos para você comprar também Bem fofa Está aprovada aqui a loja Provavelmente Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Bom, gente A gente vai ver se a gente comprou alguma coisinha Eu já falo com vocês de novo Mas é muito lindinha Olha os gorrinhos do Sun Wars Olha o Dart Mall Que bonitinho E é o Pato Donald's Que é o Dart Mall Normalmente aqui no parque Olha Tem a abinha Como se fosse um boné Que é o biquinho dele Pouco, né? Action figures Bom, eu vou escolher alguma coisa pra mim Provavelmente E aí eu falo com vocês de novo Olha como é que é O lado de fora dessa lojinha Que linda Olha E tem vários vinil mesmos diferentes Passando aqui na esteirinha Nossa, tem um Donald lindo ali Tem a Mérida Como é que faz pra comprar esses aqui? Acho que não pode comprar esses aqui, né? Aqui, ó Olha, o doutor do Finchmix Do Finch e Perna Tem o Terry ali na frente também Nossa, tem vários diferentes Olha, tem aquelas pulvinhas Olha, gente Os irmãozinhos da Mérida E aquelas pulvinhas Tem o Dumboleta Que é uma versão diferente Ai, que lindo, gente Adorei Essa loja chama D Street É, a loja pulha ali, né? É No vinilmation were harmed in this factory Vamos continuar aqui o passeio Ó, gente Aqui tem o que tá passando Tem o Sniper americano Tem o Caminhos da Floresta O Hobbit The Wedding Bringer Que ainda não estrou lá no Brasil também Aqui é o Splitsville É um boliche Olha que legal E agora nós vamos ao lugar mais legal E esperado aqui do Downtown Disney Que é o Disney Quest Ele é um fliperama Ele é sensacional Eu nunca fui Eu vi ele por vídeo já E tudo já foi E você perde o dia inteirinho aí Fácil Você sai E acabou o dia É bizarro Bom, a gente vai tentar não fazer isso Porque a gente ainda quer ir ao Magic Kingdom Quando sair daqui Então vamos ver Meu irmão foi aqui Isso aqui é muito bacana Esse House of Blues House of Blues Pode marcar um café da manhã No domingo Porque tem No domingo de manhã Tem tipo show de blues Aqueles legões cantando Olha que legal Coral Tipo aquele coralzão Eu curto Eu curto muito Música ao vivo Canto coral Gosto muito E é aquele tipo show participativo Ele manda o pessoal levantar Dançar junto É? É Ó, gente Então tá a dica do Túlio aí Um House of Blues Mas é só final de semana Que tem esse café da manhã É? Na verdade não é um café da manhã É um brunch É um brunch Um brunch, né? Que é um café meio almoço Aqui, ó, gente Chegamos Ó, que lindo Vou mostrar pra vocês Ó, o letreiro dele Que graça Disney Quest Vamos lá Ah, fun, fun, fun Ah, fun Ah, conseguiu Olha, você já chega Já tem o Ralf Pra gente jogar Agora a gente vai entrar Tem 500 mil jogos diferentes A gente tem um mapa na entrada Se vocês estiverem confusos De como jogar Ó É um Kiperama gigantesco Vamos jogar esse daqui E eu já falo com vocês Ó, gente O Túlio tá jogando aquele ali Que parece um simulador Olha Ele tá dentro da cabela Olha que legal, gente Você pode jogar Contra outras pessoas Que estejam aqui No Disney Quest Se você pegar uma máquina Do lado de uma que já esteja ocupada Do mesmo jogo Você consegue competir Fazer uma competição Com quem estiver do seu lado Super divertido E o Túlio já jogou Vários jogos de corrida Inclusive um do Sonic Que é um jogo de kart também A semelha àquele do Crash A semelha ao Mario Kart Super divertido A gente tá olhando aqui Já jogamos na maquininha Do Pixie Felix O jogo do round Olha só quanta coisa divertida Que tem aqui Ó, por exemplo ali, ó Tem essas duas pessoas Jogando esse Overdrive Esse H12 Overdrive E elas estão competindo Olha que legal Várias opções Vamos continuar a passear Olha, gente Tem os simuladores lá em cima Que parecem legais Legal Vamos subir aqui E ver o que tem aqui em cima Tem os jogos diferentes Vamos subir aqui Olha só, gente Tem o Jurassic Park mega antigo aqui Chegamos ao quinto andar Do Disney Quest É o último andar Olha só que incrível Aqui são jogos clássicos Tron Tem Vic Felix aqui também Tem Transformers Tem Terminator Terminator Salvation Tem The Claw Pra você tentar pescar o alienzinho da pop Eu vou tentar Tem Pac-Man Olha que incrível Tem Donkey Kong Olha, gente Eu vou pirar Vou ficar um tempão aqui Tem Donkey Kong Aquele classicão De 81 O que mais aqui? Kangaroo Kangaroo Esse Pengo Mario Bros Jungle Hunt Phoenix E Front Time Vamos jogar O dinheiro tá indo embora, gente Já tentou três vezes É um dólar cada vez Eu quero muito esse Funko O Túlio vai tentar uma última vez Torce aí, cruza os dedos Nem eu sei o que vai acontecer Vamos ver Ó Pondo dinheiro ali Vamos lá, Morea Boa sorte Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Será que ele vai conseguir? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Bom É muito amor Eu vou jogar o do Iron Man Esse aqui, ó Ó que gracinha Vou jogar Já falo com vocês Gente, hoje a gente tá no Fast Food dos Campeões novamente Eu peguei um outro daquele Angus Cheeseburger Que eu achei maravilhoso Batatinhas Batatinhas E ele pegou um de frango grelhado com parmesão Tá com uma cara de morrer aqui Muito bom Gente, olha a dica também da viagem Dica de hoje Olha que gostoso É um Honey Mustard da Heinz E eu não sei se vende isso no Brasil Provavelmente não Mas quando vocês vierem aqui Não deixem de experimentar Esse Honey Mustard é divino Bom São 3 da tarde já A gente tá aqui no Disney Quest do cliperama Então vocês veem como o tempo voa aqui dentro A gente vai sair E provavelmente a gente já vai sair do Downtown Disney E vai pro Magic Kingdom Porque a gente tem alguns Fast Pass ainda E vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo O nosso primeiro Fast Pass vale até R$4,40 Então a gente vai correr Até já Tá Bom gente, saímos do Disney Quest O que nos leva a última atração aqui do Downtown Disney Que eu ainda não falei pra vocês Que é o Cirque du Soleil Olha que gracinha É aqui, logo em frente O Cirque du Soleil É logo aqui em frente A saída do Disney Quest É um show especial Feito pra Disney E ele só passa aqui O nome é Lanuba E os ingressos estão por volta de R$60 por pessoa Parece ser um espetáculo bem interessante Eu nunca vi O Túlio também não A gente não viu esse Cirque du Soleil daqui A gente foi ao Cirque du Soleil no Rio, no Brasil É, no show do Quarteu Que teve lá no início do ano passado É, o Cirque du Soleil é uma coisa super diferente Ele é um, ele mistura acrobacias, né Com várias, várias interpretações diferentes Tem cantores, eles fazem performances Então é um circo totalmente diferente De tudo que vocês já viram com certeza É uma experiência que vale a pena vocês terem Se vocês quiserem Tem esse show único aqui Tem vários ao redor do mundo Tem vários temáticos também Tem show dos Beatles lá em Las Vegas Tem vários que ficam fixos em um único lugar E esse Lanuba, ele fica fixo aqui No Downtown Disney Então vocês querendo É uma boa opção de diversão pra de noite Ou então Um dia que vocês vão fazer compras Ou queiram vir aqui passear no Downtown Disney E encerrar com o Cirque du Soleil Parece uma boa opção também É, voltando a falar aqui um pouquinho do Disney Quest O Disney Quest é um fliperama de 5 andares Onde você pode brincar, jogar vários jogos de fliperama Jogar sozinho, jogar contra outras pessoas O legal é que tem vários jogos que eles são pra 4 pessoas Então é só apertar um botão e você entra Então você às vezes joga com desconhecido É bem legal Hoje a gente nem jogou contra ninguém desconhecido A gente jogou só entre nós dois Porque tá meio vazinho E é bonitinho porque olha Toca a musiquinha do Ralph É muito fofo Ó Esse jogo é muito fofo Eu joguei 500 mil vezes Olha Bom gente, então esse foi o nosso passeio pelo Downtown Disney Espero que vocês tenham gostado como eu gostei Eu que pretendo voltar mais vezes quando eu voltar à Disney Agora a gente vai aproveitar o nosso ingresso extra da Disney que a gente comprou E a gente vai terminar o dia no Magic Kingdom Fecha às 9 horas da noite Hoje São 4 horas agora Então a gente tem umas 5 horas ainda pra gente se divertir lá nos parques Vou mostrar coisas que eu não mostrei no outro dia pra vocês E aí a gente se vê daqui a pouco Lá na porta do Magic Kingdom E aí Legenda Pedro Esteves